Hoje de manhã Passo a passo e você nem me percebeu E vi você atravessar a rua e encontrar Alguém tão diferente que tomou o meu lugar Fiz meia volta, amor, restou-me o caminho de volta Nada mais justo Você ter outra pessoa Aceitar muito me custa Tudo isso numa boa Nada mais justo, amor Você ter outra pessoa Aceitar muito me custa Tudo isso numa boa Você estava com aquela roupa tão bonita Que eu te dei Não pude mais conter minha emoção Ali mesmo então chorei E ao ver você atravessar a rua e encontrar Com aquela pessoa que tomou o meu lugar Como eu já disse, amor, restou-me o caminho de volta Nada mais justo, amor, restou-me o caminho de volta Nada mais justo, amor, restou-me o caminho de volta Aceitar muito, amor, restou-me o caminho de volta Tudo isso numa boa Nada mais justo, amor, restou-me o caminho de volta Você ter outra pessoa Aceitar muito me custa Tudo isso numa boa Nada mais justo, amor, restou-me o caminho de volta